Quando você vai para um shopping, o que você pensa? Ah, no shopping não tem assalto, shopping é segura, tranquilo, não tem furto. Pois é, comerciante sendo vítima, dono de shopping sendo vítima e as pessoas expostas à violência. Esses bandidos aí, esses dois que aparecem na foto, são os principais suspeitos. Eles entraram no shopping mais luxuoso de Curitiba, shopping que só tem marca de luxo. Eles entraram e saíram sem serem vistos, parecendo fantasmas. Mas esses aí são almas penadas, né? Os seguranças não perceberam, mas a câmera de segurança gravou a imagem dos dois agindo. Dá uma olhada. Essas imagens de câmeras de segurança do shopping onde aconteceu o assalto, mostram o momento em que três suspeitos fogem. Os ladrões que usavam camisas verde e rosa, levam dentro de pacotes os relógios importados e as joias que acabaram de roubar. Menos de dez minutos depois do roubo, os bandidos vieram em direção ao bairro Campina do Siqueira, em Curitiba, e abandonaram o automóvel com placas de Belo Horizonte, exatamente nessa rua deserta. Testemunhas disseram à nossa equipe de reportagem que esse automóvel estaria circulando pela região do shopping desde as primeiras horas da manhã. A polícia informou que os três ladrões aproveitaram o momento de menos movimento no shopping para praticar o assalto. Então subiram até o primeiro piso e foram até a joalheria de luxo e lá anunciaram o roubo. Renderam os atendentes e também clientes que estavam no local. Pegaram vários relógios de luxo e fugiram por uma escada rolante que dá acesso ao primeiro piso. Caminharam normalmente pelo espaço entre as lojas e ganharam outras duas escadas rolantes que dão acesso até o estacionamento. Fogiram por cerca de 150 metros até a rua e lá entraram nesse automóvel e vieram nesta região sul de Curitiba. O assalto teria ocorrido neste shopping de luxo que fica no bairro Batel, em Curitiba. A polícia científica esteve na joalheria para coletar possíveis impressões digitais dos criminosos. A direção da loja não divulgou o valor dos produtos que foram levados. O COPE investiga o caso. A polícia apurou que o veículo prata foi locado em São Paulo em 2020. O automóvel também deve passar por perícia.